Música O que é o que é o que é? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A FAN E aí E aí E aí E aí O que é? O que é? O que é? Olha como isso aqui. Tem gente aqui? Uar, super! Uar! Hey! Aqui! Um mesmo! O que é isso? Ele está gritando. Ficou. 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 Ficou, ficou. 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 O que é que você faz isso? A gente vai fazer isso. Não vai fazer isso. O que você faz isso? A gente vai pegar um pouco. Olha, olha. Olha, olha. Olha! O que você faz isso? Olha, olha... Olha... Se inscreva no canal.